Aquele mano, meu chapa não é tirano Direto e reto, desandado, eu diria mais dominado Considerei a dizer, longe do crime, desiste Fulano já morreu, veja bem, Beltrano também Morreu, só roubar se não dá, mano meu, se liga, cachimbo é destruição, não para de afundar Seu sangue era tipo A, mas foi sugado, foi drenado, agora desandado é a cara do drogado Tem gente pra condenar, mas pra ajudar, nem pense, telefona para a polícia, o vizinho do lado Ação, processo de alienação, através da televisão E aí, Faustão, quem sabe faz ao vivo o motivo pra eu dar um rolê na área junto com a rapaziada Não vou perder o domingo vendo vídeo cacetada Eu tô com a mídia na mira, realidade me inspira Sou rapper do interior, nem por isso inferior Não tenho trava na fala, aliado G nunca se cala Conheço um cara, seu sobrenome é massa Foi eleito deputado e não lutou pelas massas Votou a fábua do colo, traidor da nação Agora na televisão, quer dar uma de santinho Não vou dizer seu nome, ele é patrão do xaropim Esteja em paz, aonde estiver Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Aonde estiver Esteja em paz Falcão de guerra Miséria O medo é impera O resumo Submesso Onde não existem regras Habitado por um povo Que tira de letra Com muito orgulho Eu sou um filho da periferia É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror É o terror Meu estilo Meus planos de guerra Comunidade do morro Que não se rende a lei Da selva Eu sou mais um Parceiro desse submundo Trazendo à tona notícia Solçam por alguns segundos Falo do crime De um povo que sofre Enquanto nas mansões Da minoria Transmoldam os cofres O burguês discrimina Fala mal De mim De você Da sua mina Apoia A chacina Desmerece O artista O ativista Deturpa A entrevista Eu sou o plebeu Até cadê-se o apogeu No negro escravo Correu sangue Meu Meu ancestral sofreu Esta é a vida de muitos Em São Mateus Esta é a vida de muitos Em São Mateus A falta de dinheiro Naquela coma Era problema Mas o chefe de família Mantinha Deus Como canta suprema O seu único lema Dois pivetes frutos E um casamento Bem sucedido Mas financeiramente Todo fodido Sem emprego Roubar aqui nada E ae Camarada Essa vida não vai me pregar Essa cartada De manhã O pico aqui Errou Tua ni É assim que vai levando Sem desistir Seus pivetes Os dois Acharam que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei Tô aqui Se liga só Escuta aí Ao contrário do que você queria Tô firmão Tô na correria Sou guerreiro E não pago pra vacilar Sou Vaso ruim de quebrar Oitavo anjo Do apocalipse Tenebroso Como um eclipse É Seu pesadelo tá de volta No puro ódio Sinto uma grande vontade De chorar Ao ver a minha mãe aqui Vindo me visitar Talvez se eu tivesse pensado Um pouco mais Talvez hoje eu não estaria atrás De uma cela num pátio De um presídio Numa triste tarde de domingo É foda mano Você não sabe É triste Mas sobreviver em paz É que tem que ser firme Vejo as fotos penduradas na parede De madrugada Quem deve É que treme Chora Sofre Pede pra não morrer Na lei da cadeia É matar ou morrer Eu agradeço pela visita Graças a Deus Ainda tem O rap é compromisso Não é viagem Se pá fica esquisito Aqui em sabotagem Favela do canão Ali da zona sul Sim Brooklyn O rap é compromisso Não é viagem Se pá fica esquisito Aqui em sabotagem Favela do canão Ali da zona sul Sim Brooklyn Tumultuada Está até demais A minha quebrada Tem um mano que vai levando Se criando sem falha Não deixa rastro Segue só no sapatinho Conosco é mais embaixo Bola logo esse filhinho Bola logo esse filhinho E vê se fuma até umas horas Sem miséria Dão verdinho Se você é aquilo Tá ligado do que eu digo Quando clareou pra ele É de Tô ouvindo alguém gritar meu nome Parece um mano meu É voz de homem Eu não consigo ver quem me chama É tipo a voz do Guina Não, não, não Guina tá em cana Será? Ouvi dizer que morreu? Sei lá Última vez que eu vi Eu lembro até que eu não quis ir Ele foi Parceria forte aqui Era nós dois Louco, louco, louco E como era? Cheirava pra caralho Vixe, sem miséria A boca só se cala Quando o tiro acerta Eu sou o sangue, o defunto No chão da favela A oração da tia Sem comida O mendigo com a perna cheia De ferida Eu rimo o ladrão Que mata o playboy O viciado que toma tiro Do gambé do goi O detento que corta O pescoço do refém O alcoólatra no bar Bebendo 51 também Conto a história do traficante Do ladrão no banco Bebendo seu sangue Do moleque com a testa No muro da febenda O nordestino tomando Sopa na C30 Enquanto o corpo que boia decomposto no rio A doze que entra na mansão A mil Cadê o dinheiro, tio? Não tem, então bum Vai pra puta que eu pariu O meu assunto é favela Faria detenção Sou locutor do inferno Até a morte Facção é uma gota de sangue Em cada depoimento Infelizmente é rap Violeto Eduardo Dundu Eric Doze Lamento Versos sangrentos Pode ligar Pode ameaçar Enquanto a tampa Do caixão não fechar Minha voz tá no ar A boca só se cala Quando o tiro acerta Quando o tiro acerta A boca só se cala Quando o tiro acerta Quando o tiro acerta